Rapazes, no final de vídeo, não vai gravar o vídeo de futebol. É o vídeo. É o vídeo de futebol. É o vídeo. É legal, é jogar a bola, né? Espera aí, tem que colocar o prato. É o vídeo. É verdade, é o meu dedo. Gente, olha essa festa. Não, olha. Vamos? Será? Vamos? Ah, vamos. Vamos, vamos. E aí, vamos ou não vamos? Bora, vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora. Tati, vamos embora. Não, não. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá o arraso? Samba, na cara da inimiga. Vai samba, desfila com as amigas. Vai samba, na cara da inimiga. Vai samba, desfila com as amigas. Vai samba, desfila com as amigas. Vai samba, na cara da inimiga. Vai samba, na cara da inimiga. rapaziada, 1 a 0, já já comecei aqui ó, tem um gol, tem um gol aqui, e tem outro gol aqui ó tá 1 a 0 tem um que tá perdendo desfila, caixa amiga, vai samba na cara da inimiga, vai samba desfila, caixa amiga pode parar 1 2 2 3 3 3 5 6 6 7 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 12 13 15 Salve, eu falei Valeu Valeu, então volta a bola comigo Volta a bola aqui, Nuno Você não ia ficar sensato? Já briguei com o Matheus, sabe? Sem graça Eita lá Só pode entrar Chegou que você tá de batalha com o Matheus Você não vai ficar de bola Depois você vai falar que tá com fome Igual o Matheus, já falei Eu quero que venha falar alguma merda Que você tá com fome, que ele vai ver Nossa, que saco, né? Você tá lá, calma, assim você vai entrar Valeu, sim Valeu, sim Ele merece Campeão, campeão, campeão Campeão Eu vou ouvir o vídeo, rapaz Me deixa lá no Instagram No canal